Brasil, Brasil, Brasil! Eu não disse que eu voltava? Voltei, meu amor! My name is Yo-Yo, porque eu vou, mas eu volto. Então não é respira, aproveita e volta. Mete o pé, sai voado. Que aqui não é lugar pra piranha, sai! É isso, meu amor! Você não está equivocado, eu liguei, falei com você e fiz reserva. Odete Reutemann. Águia de Holanda, Odete Reutemann é você, mau caráter. Em carne e osso, meu amor, e muito glamour. Afinal de contas, já desinfetaram aquele quartinho que vocês chamam de suíte presidencial pra mim? Agora tu vê, né? A gente estávamos esperando que uma mulher fina, uma mulher rica, uma mulher maravilhosa, chegue essa cobra peçonhenta. Desde quando você se chama Odete Reutemann? Sabe o quê, meu bem? Eu usei esse codinome pra preservar minha identidade. E de quebra homenagear uma das maiores vilãs de toda a história da TV brasileira. Foi isso, meu amor. Mentira, está com problema na polícia. Que isso? Se não, senhora, meu amor, é que agora eu estou muito bem de vida. Eu estou rica, tá, meu amor? E você sabe o que é, né? A gente quando muda de vida, tem que preservar a nossa situação, porque senão os abutres chegam, né, meu amor? Você está rica? Eu duvido, querida. Duvido. Emocionada. Eu não estou nem rica. Eu estou milionária. Eu estou trilhardária. Na verdade, olha, não tem nem nome porque eu sou ainda, tá, querida? Tem nome. Tem nome, sim. Como? Safada, pilantro, setinha, tem. Será que a gente pode saber desde quando você ficou montada na grama? Claro que pode, meu amor. Eu explico tudo. Sabe como é que é? Sabe aquela última temporada que passamos lá em Murundinho, na casa do Cid Boiadeiro? Pois não. Estávamos lá, toda aquela penúria, aquela penúria, até que o nosso advogado me ligou, que me disse que tinha saído a herança do meu falecido Sassá e agora estou literalmente com o dinheiro saído pelo latrão. Mas vem cá, se você está rica, por que você vai ficar aqui na pensão ao invés de ficar num hotel cinco estrelas na zona sul, hein? Ou então é só a própria casa, né, querida, que é aqui do lado. Minha casa está reformando, em primeiro lugar. É isso, tá? Em segundo lugar, eu quis curtir esse momento de glória perto dos meus amigos, não é verdade, gente? Pessoas que realmente gostam de mim, tá? Vocês não imaginam como é solitária e triste a vida de uma milionária solitária. Gente, você não tem noção. Ai, querida, ela está secando a lágrima com 100 dólares. Meu amor, você não sabe como eu estou triste, como eu estou sozinha e não sei nem como aonde gastar o meu dinheiro. É meu esse dinheiro, é meu esse dinheiro. Pega aí! Pega aí, é meu! Alguém pegou no meu peito. Mas vem cá, olha só. Eu sei que é muito triste não saber gastar o dinheiro, mas se você quiser, eu posso te ajudar a gastar esse dinheiro aí. E aí, tá pensando o quê, malandro? Caindo na labia dela? Eu não quero ela aqui. Sai voado, mete de pé. Calma, 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 Tericita, Tericita. Lembra que a dona Jo falou pra gente tratar todos os hóspedes bem, ainda mais os missionários? Isso mesmo, até porque a dona Jo me adora. Ela não fica nada feliz de saber que eu fui maltratada nessa casa. E Deus, porque eu e Jo, meu bem, somos best friends, tá, querida? Mentira! Cruza de surucu com caninana! Isso! Erro, hein? E quem é a melhor amiga da minha comadre? Sou eu que sou comadre dela. A vontade que eu ventei a liberar. Peraí, peraí, peraí. Peraí, 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 peraí. Olha, eu canei, Terezinha. Fica perdendo tempo com essa bobagem. Olha aqui, quer saber mais uma coisa? Você devia ser um pouco mais respeitosa comigo. Até porque ambas somos viúvas. Que isso? Mas meu marido não gostava do teu. Ele era inimigo. Calma, Tericita. Calma, Tericita. Isso não importa. Ele é missionário, é Tericita. Tá, mas vem cá. Como é que a gente vai saber que esse negócio de herança aí isso daí não é um golpe? Já sei. Eu quero ver agora. Vai pagar tudo antecipado. Ainda vai pagar quem tinha que devia me acumar, Di. Com juro. Bota o juro. Não seja por isso, meu amor. Pode cobrar daqui, tá, meu bem? Olha aqui. Aproveita e faz logo no débito, tá, meu amor? Vamos ver. Vamos ver se o cartão dessa mau caráter vai passar. Com juro, hein? Com juro. A senha, querida. A senha, claro. Vou te dar a senha um minutinho. Pronto. Passou. 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 Passou, passou. Ela é missionária. Meu cartão. Isso, obrigada. Muito bem. E agora, como eu quero ser muito gentil com quem for muito boazinha comigo, né, quem for gentil comigo, eu vou ser gentil também, tá? Tome aqui, meu bem, pra você uma pequena gorjeta pelos seus favores, tá bom? Eu adoro. Eu adoro. 100 dólares. Eu adoro. Vamos ver se é de verdade. Tá. É de verdade? Ela é missionária. Meu amor. Ela é missionária. Meu amor, eu sou toda de verdade. Presta atenção. Eu sou toda verdadeira. A verdade é minha é fake. Tudo é natural. Olha, quer saber? Tô tão cansada. A viagem foi tão cansativa. Eu preciso descansar. Onde é que está o meu quarto presidencial que vocês reservaram? Ah, de preferência, de frente pra minha casa, hein? Por favor. E sem crianças do lado. Claro, claro. Senhora riquíssima. Eu vou te levar agora pro seu quarto, o melhor quarto da casa, tá? Muito obrigado. É o quarto do Fredinando. Depois eu me resolvo com ele. Muito obrigada. E quem é o concierge? Vai levar minha mala, por favor? Eu mesmo. Vou levar a sua mala. Eu já fui portê. Eu que levo. Eu que levo. Eu tenho experiência em carregar mala. Me dá esse dinheiro aqui. Eu que vou levar. Agora tu vê, né? Que que o dinheiro não faz com a pessoa, né? Mas não tem problema não, linda. Eu vou lá dentro, vou ligar pra minha comade. Se minha comade falar fica, tu fica. Se minha comade falar rala, tu rala. Agora olha aqui. Que eu descobri que tu tá de golpe. Tu tá de 7x1, tu vai meter o pé aí, entendeu? Belezinha, toma um copo de macujá, fofinha. Ai, finalmente sozinha no cenário com a cena só para mim. Ai, vai que cola! Que glória! Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nani People! Sim! Mano, você tá nessa temporada. Muito bem-vinda de volta, viu? Ai, vou te falar. A TT não queria que eu te entregasse a quentinha. Mas já que você tá aqui, ó, eu vou te entregar aqui na sua mão. Que quentinha, criatrona. Nem pedi quentinha. Tem caras que comem quentinha. Que isso? Mas ligaram aqui na pensão, tá ligado? Era uma voz de homem assim, meio rouca. E pediu pra entregar uma quentinha pra você, mano. Meu Deus, na minha casa. É teu peguete, tá passando serói. Não, meu Deus do céu. Não, meu Deus do céu. O pior. Ai, meu Deus do céu. Descobri que eu tô aqui. Não fala que eu tô aqui, meu. Não fala que eu tô aqui. É meu marido! Pera aí. Mas o coronel Sassá não morreu em outras temporadas, já? Eu também jurava que ele tinha morrido. Mas sei lá, o bicho tem sete vidas. Acho que algum rotoerista esqueceu de escrever a hora que ele morreu. Foi isso? Mas você enganou nós esse tempo todo aqui. Na verdade, eu que fui enganada. Presta atenção. Eu estou jurando que ele tá morto. De repente, soube que ele tá vivo. Eu vou te contar. Eu fui tão enganada que foi assim. Nós fomos passear pelas cataratas do Iguaçu. Quando chegou na catarata, vamos tirar uma foto, meu amor. Fica bem quietinho, assim, bonitinho. Não, tá um pouco fechado. Vai mais pra longe um pouquinho. Vamos precisar mais um pouquinho pra trás. Mais um pouquinho pra trás. Mais um pouquinho pra trás. Foi tanto pra trás que... Pum! Caiu. No meio da catarata. Foi pra lá do lado do Paraguai. Puta merda, mano. Mas como ele sobreviveu a esse acidente aí, tia? Eu tive que sobreviver. Vendi tanta coisa que agora eu tô com medo de uma coisa. Ele descobriu que eu vendi todas as coisas dele, mas dei ele como morto e vim se vingar de mim. É isso. Mas, ó, pode ficar tranquila, viu, tia? Porque se ele vier aqui, ó, eu te protejo. Uma coisa que eu não tolero é violência contra a mulher. Meu amor, você não conhece o coronel. Ele é muito vingativo, viril, gostoso. Nossa, ele é tudo de bom. Eu tô com uma coisa. Só que eu tenho um detalhe, então. Eu acho, então, que a gente pode, então, fazer um acordo. Já que agora a gente pode ser cúmplice. Cúmplice? Por quê? Porque você vai ajudar a mentir que você não me viu. Eu vou ficar aqui quietinha na pensão de Dona Jo, esperando que esse desgraçado morra. Eu vou ficar quietinha que nem uma crocodila. E quando esse cretino faleceu, que não vai demorar, eu erdo toda herança e te dou uma pequena comissão. O que você acha? Pelo amor de Deus, mano. Eu tô se juntando com a vilã do episódio, tá ligado? Mas isso aí é só porque eu preciso consertar a Sueli, senão não fazia isso, não. Firmeza. Sendo assim, eu aceito, tia. Que tia, Marcelo Neves? Você fez essa sorte com esse outro carnaval, você tá louco? Olha aqui. Vamos dar um pequeno empurrãozinho na natureza, tá bom? É verdade. Deixa eu temperar essa salada aí, esse platinho de novo pra você, tá bom? Temperar aqui? Não, mas é que a tia João não gosta que mexe muito na comida dela, hein? Vou dar só uma força. O que você vai fazer? Até porque ele adora sal, até porque ele tem pressão alta, é cardíaco, vai ser tudo de bom, tá? Pelo amor de Deus, você não pode fazer isso, não. Você quer matar o homem, mano? Que? Pode deixar que eu cuide de tudo, seu segredo tá guardado, tá bom? Agora nós somos parceiros, tá? Firmeza, mano. Vamos descansar, que viagem. Pelo amor de Deus, mano. O Vai Que Cola era um programa de humor, agora parece aqueles filmes de serial killer, tá ligado, mano? Pô, tá embaçado, mano. Tá perigoso mesmo aqui o bagulho, tá ligado? Ô.